Hoje trago-vos uma receita de perninha de peru estufada. É super simples e rápida de fazer. Começam por temperar as perninhas de peru e deixam marinar pelo menos 1 hora. Os ingredientes que vão precisar para temperar as perninhas de peru são sumo de meio limão, salsa, pimenta preta, alho em pó, pimentão doce e sal a gosto. Para estufar as perninhas vão precisar de azeite, 1 cebola, 3 colheres de sopa de polpa de tomate, 1 tomate ou 2 colheres de sopa de concentrado de tomate, meio pimento vermelho em tiras e água. Começam por colocar o azeite na panela de pressão e refogar a cebola. Depois adicionam a polpa e o concentrado de tomate e deixam refogar nos minutos. De seguida, juntam os pimentos e envolvem. Deixam cozinhar até os pimentos começarem a amolecer. Juntam as perninhas de peru com a marinada e adicionam a água sem a estapar totalmente. Fecham a panela de pressão e quando começar a ferver, diminuem o lume e contam 25 minutos de cozedura. Após os 25 minutos, está pronto para comer. Fica super saboroso e há uma receita muito rápida de se fazer. Sugiro que triturem o caldo da cozedura da carne e utilizem uma parte para cozer o arroz ou a massa para acompanhar. O restante podem congelar e utilizar posteriormente noutras receitas. Eu aproveitei uma parte do caldo para cozer a massa e acompanhar com a salada e a carne. Fica uma refeição super saborosa. Se gostaram desta receita e ainda não subscreveram o meu canal, aproveitem e façam-no agora. Coloquem like e comentem. Obrigada!